Estamos de volta agora em 6 horas e 14 minutos com muita informação para você no 6 horas notícias. Isso mesmo, olha você já mandou o seu vídeo das mães, o seu vídeo do acordei ou ainda não mandou? Gente, o que você está esperando? Manda para a gente, o whatsapp vai passar agora na tela aí, manda esse vídeozinho para a gente, a gente quer te conhecer, não é Gabi? A gente quer saber quem é você, queremos ter essa proximidade, esse contato, esse relacionamento, nós com o telespectador, isso é muito gostoso. Será que acordaram cedo nesse feriado de trabalhador? Eu acho que se acordaram é para viajar para os municípios aí do interior. Presidente Figueiredo tem aquela cachoeira linda, olha, ainda não conheci, Gabi. Hoje promete ser um dia bonito, né? Vai aproveitar bastante. Olha gente, continuamos convidando vocês aí a participar realmente do nosso programa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Vamos seguir com mais informação, Gabi? Vamos, vamos. Vamos agora, eu vou para o meu telão aqui, acompanhando com vocês aqui, ó. Informação importante, uma dupla de criminosos morreu depois de trocar tiros com a polícia na zona leste da capital. Isso aconteceu na noite de ontem. Os suspeitos tinham levado um carro que foi recuperado pelos policiais militares. No local do tiroteio, o que restou do Parabrisas ficou jogado no asfalto. O veículo havia sido tomado de assalto horas antes por uma dupla na zona sul de Manaus. Os bandidos estavam praticando arrastões pela cidade. A perseguição teve início no Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, quando os criminosos trafegavam aqui pela Avenida Brigadeira Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira. Eles atiraram contra os PMs, que revidaram o ataque. Dois bandidos foram baleados. Os assaltantes foram socorridos pelos próprios militares, como mostram essas imagens gravadas pelo repórter Rafael Tavares, do Portal em Tempo. Um deles usava uma tornozeleira eletrônica. No hospital Platão Araújo, a dupla não resistiu aos ferimentos. A gente recebeu a denúncia que o veículo havia sido roubado na cachoeirinha e as equipes começaram a fazer buscas pelo veículo. Aí foi interceptado por uma equipe nossa. A gente conseguiu fazer o cerco aí. Eles tentaram empreender fuga. Atiraram contra a equipe. A equipe revidou aí a injusta agressão. Infelizmente, os dois indivíduos vieram a óbito. Com os suspeitos, os PMs apreenderam esta pistola, que é da polícia militar, e um simulacro, que foram usados no confronto. Vários celulares e pertences das vítimas foram recuperados. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, onde aguarda a identificação por parte da família. Olha só, um estelionatário que se passava por vários profissionais para enganar as vítimas, lucrou mais de um milhão de reais com golpes. Ele foi preso no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus. Cheques em branco, maquineta de passar cartão, contratos de possíveis vítimas, dinheiro e um celular. Todo esse material foi apreendido durante a prisão de Tiago da Silva Cortês, de 28 anos. O homem é suspeito de aplicar vários golpes na capital. A polícia chegou até ele por meio de uma vítima, que pagou 82 mil reais pela compra de um terreno e a construção de uma casa na zona norte de Manaus. Quando conseguimos o capital, retornamos, ele estava construindo uma casa, mas aquela casa anunciada já havia sido vendida. E pelo fato dessa casa que está sendo construída naquele momento também já está vendida, dissemos que iríamos procurar em outro local. Foi quando ele se propôs a vender a casa na planta, oferecendo mil e uma vantagens, que são bem tentadoras. Segundo a polícia, contra Tiago já existem 39 boletins de ocorrência, todos por estelionato. Ele se passava por diferentes tipos de profissionais. Sim, é cerimonialista, vendedor, corretor, construtor. Então era dependendo do que ele via facilidade para cometer os crimes, aí ele se vestia dessa fantasia que ele se passava por profissional, só para enganar as pessoas. Já foram mais de um milhão de reais em golpes. Tiago foi preso em 2016 por se passar por cerimonialista. Ele aplicou um golpe de 400 mil reais. Ele respondia em liberdade e retomou as atividades. Fez uma outra vítima com um prejuízo de 500 mil reais. Tem outros golpes que ainda estamos investigando, de outras formas de atuação dele, mas que podem ter outras pessoas envolvidas e por isso esse está em sigilo. Tiago foi indiciado por estelionato e vai ser encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino. Pois é, né? Que caso, olha só. Profissional do crime, isso sim, né? Porque a gente vê aí uma pessoa que se fazia da bundade das vítimas e aí tentava... É uma pessoa que quer realizar o sonho, né? A pessoa quer realizar o sonho. Mas esse corrupto chega para aliciar, para realmente atrair a pessoa com uma proposta que nem sempre é aquela que é a prometida, não é? É isso mesmo. Se você acompanhou de perto o caso, eu já vi muitos casos em que as pessoas fazem negócios pela internet. Não sei se foi o caso aí dessa reportagem, mas se você entrar em contato com alguém pela internet oferecendo algum tipo de veículo ou imóvel e você... Eles pedirem, né? Muitas vezes eles pedem... Ah, me dê um balão aí, uns 5 mil reais adiantado. Grave. Muito perigoso você fazer isso porque no momento em que você faz a transferência é capaz de você nunca mais ver a cor do seu dinheiro. Agora esse Tiago, ele já vinha praticando isso há muito tempo, porque em 2016 ele foi preso e aí ele estava respondendo em liberdade, mas aproveitou essa liberdade para continuar praticando esse tipo de crime e fez aí mais de um milhão de reais em golpe. Pois é, Gabi. A gente já muda de assunto, vamos falar sobre mais casos policiais. Uma adolescente de 17 anos, grávida de 5 meses, foi estuprada pelo próprio padrasto. O agressor é um servidor público de 41 anos. Esse crime aconteceu na casa da família que fica no Tarumã, zona oeste de Manaus. As buscas pelo suspeito iniciaram logo que a delegacia tomou conhecimento do caso. Policiais da especializada em proteção à criança e adolescente se deslocaram até o município de Presidente Figueiredo, onde ele foi preso. Segundo a polícia, o crime aconteceu na manhã desta última segunda-feira, por volta de 6 horas, na casa da família que fica localizada no bairro do Tarumã, zona oeste de Manaus. Na ocasião, o padrasto teria deixado a esposa no trabalho e retornou para casa. Ao entrar na residência, ele pediu para que a filha biológica saísse do quarto, trancou a porta e lá estuprou a adolescente de 17 anos de idade. Ela relatou, inclusive, que aos 11 anos de idade, ele já havia tocado de uma forma libidinosa nela. Contudo, ela foi morar com o pai e agora, em decorrência de uma gravidez na adolescência, que ela está com 17 anos e com 5 meses de gravidez de um relacionamento anterior com um rapaz, ela retorna para morar na casa da família e ele se aproveita dessa situação para abusar sexualmente da enteada. O suspeito não tinha passagem pela polícia. Tem esse histórico de já ter tentado, de já ter violentado a menina, de já ter esse hábito de praticar o abuso sexual intrafamiliar, que é muito comum, é muito triste, mas que ela teve coragem de denunciar. A mãe não foi conivente, a mãe, na mesma hora, se indignou e chamou a polícia e veio e trouxe a filha para que as providências foram tomadas. O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao centro de detenção provisória, onde fica à disposição da justiça. Lamentável esse caso, revoltante inclusive. A gente vai mudar de assunto, vamos falar sobre outro caso. Dois rapazes foram executados a tiros no centro de Manaus. Esse crime pode ter relação com o tráfico de drogas. Nos bolsos da vítima, a perícia encontrou várias trouxinhas de entorpecentes. Um endereço já conhecido do tráfico de drogas. A rua Simão Bolívar, no centro de Manaus, torna-se palco de um tiroteio. Mas dois jovens foram executados em praça pública na noite desta terça-feira. Segundo a polícia, as vítimas estavam comercializando entorpecentes nesse ponto da Praça da Saudade. Foi quando dois homens, a pé, se aproximaram dos rapazes e atiraram várias vezes. Eles caíram mortos aqui, exatamente onde eles foram baleados. Dentro do bolso deles, a polícia encontrou várias porções de entorpecentes. Testemunhas disseram que um carro de modelo e placas não identificados deu cobertura aos assassinos. Na sexta-feira, no mesmo local, o venezuelano Juan Antônio Colina Silva, de 34 anos, também foi executado a tiros. Em um bar próximo dali, no dia 20 de março, dois homens também foram baleados por ocupantes de um carro. Um deles morreu. Com tantos ataques na região, comerciantes estão apreensivos e estão fechando os estabelecimentos mais cedo. Os corpos dos dois jovens, com aparência entre 20 e 25 anos, foram levados ao Instituto Médico Legal. Eles aguardam identificação e liberação da família. Olha só, a criminalidade não para por aí. Quem vai trazer informações sobre as ocorrências desta noite é a repórter May Chapiama no telão. Bom dia, May. Bom dia, Gabi. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Que acompanham 6 Horas Notícias. Nesse feriadão, eu trago as ocorrências policiais desta quarta-feira, porque mais de 6 quilos de drogas foram apreendidos no porto de Manaus, no centro da cidade. Elas estavam escondidas em uma mala dentro de uma embarcação que vinha do município de Quari. Durante essa abordagem, uma mulher foi presa e uma menor apreendida. Elas foram encaminhadas para uma delegacia, onde foram indiciadas pelo crime de tráfico de drogas. E na noite desta terça-feira, um condutor perdeu o controle do veículo e bateu em um poste na Avenida Maceió, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. O motorista vinha no sentido centro-bairro quando perdeu o controle do carro, bateu em um poste que caiu em cima do veículo. Uma equipe do Manaus Trans e Manaus Luz foram acionadas para resolver o problema do poste e dar melhor fluidez ao trânsito, que ficou lento no local. E na noite desta terça-feira, também um casal foi preso lá na rua Loro Abacate, no bairro Colônia Terra Nova. Ele estava andando pela rua quando foram abordados pela polícia. Durante a abordagem, os PMs encontraram uma balança de precisão, uma tesoura, tubo de linha e embalagens plásticas. O casal foi encaminhado para uma delegacia para prestar esclarecimentos. Gabi, Alex, essas foram as ocorrências policiais de hoje. Desde já eu quero dar parabéns a todos os trabalhadores nesse feriadão e deixar o meu beijo a todos os telespectadores. Alex e Gabi, eu volto com vocês aí no estúdio. Amei, Chapiama. Feliz dia do trabalhador para você, viu? Alex? Vamos agora às notícias do interior do Estado. Confira o nosso giro. O nosso giro de notícias começa no município de Carauari. Um homem foi morto a facadas por fazer barulho ao descascar castanhas. O motivo fútil foi narrado em depoimento pelo agressor, que era o afilhado da vítima. O crime aconteceu na casa da família, que fica na comunidade Vila Nova. Com barulho causado pelo descascar das castanhas, o jovem disse que não conseguia dormir e, por causa disso, se irritou. O padrasto foi ferido no tórax e na cabeça. Chegou a ser levado ao pronto-socorro, mas não resistiu. Após o crime, o suspeito fugiu e se escondeu na casa de amigos, mas foi encontrado pela polícia. O agressor permanece preso. E em Coari, a polícia apreendeu uma embarcação com drogas, armas e munições. De acordo com a polícia militar do município, um dos passageiros deixou uma mochila com materiais ilícitos dentro de uma lancha atracada em um flutuante. A lancha seria de propriedade do suposto pirata do rio e traficante Sidney Morris, conhecido por Sid, e teria sido levada até a comunidade campina por um segundo suspeito. Ninguém foi preso. Os PMs fizeram diligências na região, mas foram impedidos pelos indígenas de continuar as buscas. Agora a gente embarca para o município de Tabatinga. Uma operação policial foi realizada na unidade prisional do município. Todo efetivo policial participou da ação. Foram feitas revistas e buscas em todas as celas, numa tentativa de coibir incidentes de fuga e motins dentro do presídio. Depois da ação, os policiais conseguiram apreender celulares, baterias reserva, tesouras, alicates, facas, cordas e até bebidas alcoólicas e vários tipos de entorpecentes. Os produtos ilícitos foram descartados pela polícia. E olha que ação solidária. Em Altazes, dois filhotes de peixe-boi da Amazônia foram resgatados na região. Os animais foram mantidos sob a proteção de ribeirinhos no município de Altazes, que fica perto do ramalgo do quilômetro 14, na BR-319. Os dois mamíferos foram encontrados por pescadores no lago Tucunaré, que também fica em Altazes. Eles estavam desorientados e desacompanhados da mãe. A polícia ambiental fez o resgate e trouxe os mamíferos para Manaus, onde ficaram sob os cuidados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA. Pelo menos uma notícia positiva aí a gente acompanha no final. Esse resgate dos animais, a gente espera que eles possam encontrar de novo a mamãe, né? A mamãe peixe-boi lá no Rio. Vamos continuar falando sobre notícias de interior. Um homem de 54 anos foi preso em Manacapuru, suspeito de essuprar as duas enteadas. As crianças têm 5 e 3 anos de idade. Quem vai trazer as informações para a gente agora é o Valdir Adriano, aqui na tela. É isso mesmo. A prisão do autônomo de 58 anos aconteceu nesta terça-feira, no município de Manacapuru, que fica a 68 quilômetros em linha reta aqui da capital. De acordo com informações da Delegacia Especializada de Polícia, de lá do município, o homem teria estuprado as duas enteadas de 3 e 5 anos. O crime, inclusive, foi constatado depois de exames de conjunção carnal e também anal feitos nas crianças. O fato é que o rapaz foi preso na própria casa em que estava morando, depois que a delegada de polícia de lá do município solicitou o mandado de prisão em nome do suspeito. Ele foi conduzido até a Delegacia Especializada, onde deve permanecer custodiado e ficará à disposição da Justiça. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. Lamentável, que situação revoltante. Duas crianças, 3 e 5 anos. Eu fiz a leitura do boletim de ocorrência, eu vi mais ou menos o que foram os atos ilícitos. Segundo as informações, esse padrasto dormia com a mãe na mesma cama que as crianças. E durante a noite, ele fazia os atos libidinosos. As meninas dormiam desnudas, despidas, e ele fazia a ação criminosa. Ele praticava os atos ilícitos. A gente não pode nem falar aqui pela manhã o que ele fazia. A gente é revoltante. E segundo as investigações, que inclusive estão sendo apuradas pela polícia, é possível que haja conivência da mãe. Lógico, se a mãe está na mesma cama, com certeza deveria haver participação e o consentimento dela. A mãe foi liberada, está sendo investigada, certo? Ela vai responder em liberdade. Agora esse padrasto, que é um canalha, vai continuar preso e responder atrás das grades. Agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar de coisa boa? Termina amanhã em Parintins a inscrição na sede da Associação dos Artistas Plásticos para participar da escolha do cartaz oficial do Festival Folclórico de Parintins deste ano. Tadeu de Souza vai trazer as informações aqui na tela. Vamos mostrar. Bom dia, bom dia a você em casa, bom dia a todos os trabalhadores, bom dia aos parintinenses que moram na capital do estado. Nós estamos aqui na sede da Associação dos Artistas Plásticos de Parintins, na Avenida Amazonas, no bairro de São Benedito, na zona oeste da cidade de Parintins. É que aqui neste local, que está passando por uma reforma, vai acontecer, vai acontecer no próximo sábado, dia 4 de maio, a escolha do cartaz do Festival Folclórico de Parintins 2019. Este ano, a Prefeitura de Parintins fez uma parceria com a Associação dos Artistas Plásticos para que esta entidade, que reúne todos os artistas plásticos de Parintins, possa fazer, possa coordenar o concurso. O presidente Rob Barbosa dá mais detalhes dessa iniciativa cultural. É verdade. Nós estamos chegando no dia do concurso, da imagem oficial do festival, que acontece no sábado, e nós estamos conclamando todos os artistas que vão participar do evento, que entregue a sua tela até amanhã, dia 1º de maio, até dia 1º de maio. Até hoje. Até hoje, dia 1º de maio, porque dia 2 haverá uma pré-seleção das obras, e as telas que forem classificadas irão participar do evento dia 4 de maio, agora, sábado. Era esse o nosso destaque aqui de Parintins. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tadeu, pela informação. Olha, tem coisa boa agora para vocês. Gabi, vem cá. O que é que você tem de novidade? Pois é, ó, feriado é o dia do trabalhador. Tem novidade para você que quer trabalhar, que quer ter essa oportunidade aí de fazer algo bom, né, que é trabalhar. Isso é muito bom, né? Com certeza, exatamente. Eu queria que você aí de casa continuasse interagindo com a gente nas redes sociais, mandando o seu vídeo. Olha, sobe a música do vídeo. Eu quero saber quem é que já mandou a foto. Temos foto, diretora? Temos foto para mostrar? Ainda não temos foto agora para mostrar nesse momento. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, né, Gabi? Isso mesmo. Mas por enquanto a gente vai nas oportunidades. Estão abertas as inscrições para dois concursos na Marinha. O primeiro é de Capelão. O valor da taxa é de R$ 126,00. E a inscrição vai até o dia 20 de maio. O candidato deve ter de 30 anos até 41 anos. Ele deve também ter atividades nessa área, além de ter uma formação teológica. Também vai ter um concurso para o Colégio Naval. Os candidatos devem ter acima de R$ 15,00 e menos de R$ 18,00. O valor da taxa é de R$ 105,00. E a inscrição acontece até o dia 29 de maio. Mas todos devem estar com as suas obrigações civis e militares em dia. Para você que vai pedir isenção, você pode fazê-lo, porque tem um pré-requisito. E se você preenche esse pré-requisito, você pode fazer no site que já começa a aparecer nesse momento no seu vídeo. Você deve ganhar um valor menor ou igual a meio salário mínimo. Essas são as informações do concurso. E mais uma vez, é só entrar em contato pelo site que está no seu vídeo e ter outras informações. E boa sorte! Estão abertas as inscrições da Universidade do Estado do Amazonas para cargos de professores. As inscrições vão até o dia 29 de maio e tem vaga para Manaus, Tefé e Itacoatiara. Os cargos são nas áreas de licenciaturas em Ciências Biológicas, Geografia, Letras, Computação, Física, Pedagogia, Química, Engenharia Florestal, Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Aqui em Manaus, os candidatos também podem se dirigir para a Escola Normal Superior, que fica na Adjama Batista. E nos municípios, diretamente nos polos da Universidade Estadual do Amazonas. Outras informações podem ser adquiridas através do site seleção.uea.edu.br Agora olha essa oportunidade. O CETAM, em parceria com o SESC, estão com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos. Entre eles, atendente de farmácia, agente de portaria, almoxarife e também decoração com balões, além também do curso de corte e costura, iniciação. Quem tiver interesse a concorrer a qualquer uma dessas vagas, deve entrar, enquanto antes, no número aí, em contato com o número que aparece no seu vídeo. As vagas são limitadas, por isso é preciso se apressar para você conseguir a sua vaga em um desses cursos que nós falamos agora há pouco. Olha só que beleza, que não falta oportunidade, né? A oportunidade é sempre bom, né? E você aí de casa, se ficou interessado, olha, todas esses sites, essas informações estão à disposição para você realmente acessar e ter esse contato, né? Para você entrar em contato e ir atrás dessa oportunidade. Agora, Gabi, será que o pessoal de casa já mandou a foto? Eu acho que sim, ó, mas daqui a pouco a gente vai mostrar e a gente reforça, né, para você estar mandando aí para a gente a sua foto, tomando seu cafezinho, se arrumando para sair, ou talvez a mala, já que você vai, né, para o município participar e tomar um banho. Pois é, mande a sua foto e mande também o seu vídeo do Dia das Mães. Nós iremos exibir na data, nas proximidades do Dia das Mães, o seu vídeo parabenizando a sua mãe e vai aparecer aqui ao vivo no 6 Horas Notícias. É isso mesmo, mande aquele seu vídeo com muito carinho com a sua mãe, fala para ela algo bonito, o que você sente. Abra o seu coração, né? Simplesmente fale aqui no que está dentro do seu coração e mostre todo o seu amor pela sua mamãe aqui na nossa tela. Agora eu te conto, vai ter premiação em todos os programas aqui da TV em Tempo, você mandando esse vídeo, então não perca essa oportunidade. Com certeza. E olha, a gente vai para um breve intervalo, Gabi, eu queria dizer para vocês que no próximo bloco vocês vão acompanhar uma matéria belíssima sobre os trabalhadores do Distrito Industrial. Uma homenagem que nós temos a fazer para eles e para você, trabalhador. Daqui a pouquinho a gente volta. Isso mesmo, são 6 horas e 36 minutos, daqui a pouco a gente volta com 6 Horas Notícias. Tchau, tchau.